Qual é a melhor técnica para falar em público? Essa foi uma pergunta feita por um dos nossos seguidores de uma rede social e vou compartilhar aqui a resposta que vale um milhão de dólares. Vem comigo na reflexão de hoje. Falar em público requer você ter várias habilidades e várias técnicas, não é uma só. Mas a pergunta me faz escolher, dentre todas as possíveis, aquela que eu acho que faz a maior diferença, baseado, obviamente, na minha experiência falando em público, dando palestras e cursos nesses 25 anos. Antes de mais nada, gostaria de dizer que a pessoa que é fera nesse assunto é a nossa sócia na Nortos, chamada Mirielle Colombo. Se você entrar no canal do YouTube da Nortos, você vai ter muitas dicas legais sobre comunicação com ela lá, tem vários vídeos que ela já gravou e estão disponíveis gratuitamente. Em breve vai sair um curso que ela gravou em EAD, que é o Supra Sumo sobre Comunicação. Mas guarda, porque esse negócio ainda está no forno sendo preparado. Mas voltando aqui para o tema que foi perguntado, qual é a melhor técnica, Gilberto? Bom, veja, falar em público requer que você primeiro domine o seu conteúdo, aquilo que você vai falar. Requer que você domine a sua respiração, que você se sinta confortável diante do público, das pessoas, que as pessoas estejam afáveis e ávidas pelo seu conhecimento, que é quando o pessoal está lá obrigado e não queria estar naquele local, com aquela cara amarrada e ainda assim você se sentir confortável e conseguir trazer as pessoas para o conteúdo que você vai falar. Para isso, você vai ter que utilizar algumas técnicas, como o seu tom de voz, gesto, postura, a sua respiração, a sua entonação. Tudo isso faz parte, compõe a sua forma de comunicar, além do conteúdo, como já foi dito. Mas como a pergunta é muito específica, qual é a principal técnica? Então eu vou compartilhar aqui agora, para mim, a que fez mais diferença e a que continua fazendo mais diferença nesses 25 anos. Para mim, a coisa mais importante na comunicação é você se posicionar para dar a maior contribuição possível para o público que vai lá te assistir. Quando você pensa o seguinte, como é que eu posso contribuir com essas pessoas? Qual é a maior contribuição que eu posso dar a elas com base no conhecimento que eu tenho, nas habilidades que eu tenho? Quando a gente se coloca a serviço, quando a gente se coloca numa posição de dar uma contribuição, tem uma mudança incrível dentro da gente. Primeiro, que o fato de você se colocar a serviço e dar uma contribuição te coloca numa posição amorosa, porque eu quero fazer a maior diferença na vida daquelas pessoas. Então, no lugar de ficar com medo sobre o que eu vou falar, o meu organismo começa a pensar o seguinte, vamos ver tudo o que você sabe, pensando na realidade que essas pessoas vivem, nas dificuldades que elas têm, como que você pode contribuir com elas? e isso faz com que a gente já entre numa postura muito mais de amigo, sabe? Quando você quer contribuir, quando você quer fazer o bem, você não precisa ter medo. Então, o teu organismo não te sente medo, não libera ansiedade, não dá adrenalina, não fica nervoso, não dá tremedeira. Por quê? Porque você está ali para ajudar, você está ali para contribuir, para fazer a diferença. Então, eu percebo que essa girada de chave, quando eu estava começando a minha carreira, fez toda a diferença, porque a partir dela eu nunca mais tive friozinho na barriga. Por quê? Porque eu sempre vou para contribuir, para ajudar, para poder fazer o meu melhor, para que aquelas pessoas possam tirar algum proveito daquilo que vai ser dito, para a vida delas. Então, nessa perspectiva, já te coloca emocionalmente no estado, que facilita o seu organismo buscar as informações, o conhecimento que você tem, e trazer de um jeito gostoso. Você já percebeu que quando você quer ajudar alguém, muda o teu tom de voz, muda o teu olhar, o teu semblante. Então, querer de fato dar uma contribuição sincera, na minha avaliação, é a técnica das técnicas. E eu aplico isso todas as semanas, quando nós vamos aqui gravar os conteúdos que vão para as redes sociais, como esse que você está assistindo agora. Ou seja, eu sempre me pergunto, qual é a maior contribuição que eu posso dar com esse conteúdo para as pessoas? Como eu posso tornar isso o mais didático possível para elas compreenderem esse assunto? Como eu posso facilitar não só a compreensão, mas também a aplicação? Então, nesse estado de querer contribuir, num estado mais amoroso, naturalmente busco oferecer o meu melhor aqui, para que as pessoas possam tirar o maior proveito possível desses conteúdos. É assim que eu venho aplicando nesses 25 anos, e espero que isso possa ser útil para você, que quer se comunicar com o público cada vez maior. quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão, com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.